Olá pessoal, estou passando hoje para falar com você que esteve conosco todo esse mês de janeiro assistindo nossos vídeos, acompanhando a nossa campanha de verão que foi um sucesso por causa de você que estava aí do outro lado acompanhando e eu quero agradecer a você e dizer que não acabou por aí Continuamos com nossa programação normal, 3 vídeos por semana vamos estar aí organizando conteúdo bem legal, um conteúdo que vai ajudar você que tem dúvidas, que está aí procurando um imóvel aqui na cidade de João Pessoa vídeos ainda dos nossos bairros e vídeos também para me orientar nessa jornada de compra continua acompanhando, se você não é inscrito no canal e está assistindo esse vídeo já ativa as notificações e se inscreve porque tem muita coisa boa por aí E aí